BABADOS E BOATOS A CASA É SUA A CASA É SUA DO ITVC Ela leva um cafezinho pra mim E aí hoje eu já estava aqui quando ela foi Aí ela trouxe o meu E a Kelly, como que eu faço, né? Pra ganhar um cafezinho Aí ela estava com o dela na mão Ela não tinha nem tomado o dela, toma Kelly Então amiga, um beijo pra você Um beijo pra você, Letícia Ainda mais que você é Letícia Martins Ela já ganhou o coração da Kelly E é parente, né? Eu acho que já vem de alguma ninhada Deve ser alguma coisa assim, é parente Essa família Martins é Incrível E por que eu não ganhei café? Porque, gente, o Totó está numa vida... O Totó é muito fitness Vocês não tem noção, não Quem vê close não vê corre O Totó é muito fitness Ele não toma nada com açúcar E eu e a Kelly está aqui no café doce com açúcar E ele também não está tomando café Então fica sem, Totó Isso não quer dizer que a Letícia não traria um copinho Ela traria sim Um copinho da água, com certeza Vamos às fofocas Vamos às fofocas Hoje eu trouxe 100 legendas Para o pessoal ficar aí mais curioso Sobre o que a gente vai falar Legal Mas o primeiro aqui é o aniversário da filha De Sheila Carvalho e Toni Salles A Júlia que está completando 11 aninhos Cheia de estilo, né? Pois é A mãe, você sabe que vem aí de toda uma escola de dança, né? Que dançou Olhou como dançarina e tudo mais Eu, principalmente, sou fã da época de El Chan, né? Então a filha, o pai é cantor Você dançava na boquinha da garrafa? Olha, Totó eu dançava Ai, meu Deus Nossa, eu dançava na boquinha da garrafa Da cordinha E a pessoa debaixo da cordinha E está tudo certo Quem nunca Você também, Kelly? Não Não, não é necessariamente Mas rindo de muita gente caída até hoje Isso é verdade Exatamente Sem sombras de dúvida Nos bastidores Não, a gente achava que dançava, né? Horrores Chegava lá, estava um rico E a Sheila Carvalho entra ano, sai ano, né? Pois é Mais bonita Muito bonita É o tal do comprimidinho de formol, né? Que você toma É o cuidado com a saúde que ela tem, né? Nas redes sociais ela mostra Se fosse só isso daí, Totó Eu ia pedir uns 15 já pra mim Né? Já pra mim tomar só hoje Um por hora Só hoje Mas é todo aquele cuidado É atividade física Ela não trabalha mais Não, Tia Mas eu acho que ela dança Faz danças até hoje Porque assim Verdade Eu acho que ela não se vê mais fora da dança Até porque a dança é um esporte físico, né? Você mexe com o corpo todo Exatamente Então E ela é referência, né? Pra muitas mulheres aí da década de 90, 2000 Quem acompanhou E ela continua mantendo essa referência também Verdade Na questão da saúde, né? Pois é Marcou, virou ícone, né? Porque todo mundo lembra Olha pra ela e lembra Pelo menos da pessoa que tá dessa época Já lembra dela Do El Tchank também, né? Que foi um Um marco dentro da música popular brasileira É Inclusive No Faustão Teve escolha, né? Da loira do Tchank Sim, é verdade Aquela coisa da morena do Tchank E tudo mais Então todos os domingos Participou da vida de todo mundo Foi uma participação popular geral, né? As pessoas votavam Escolhiam Elas se apresentavam Era aquele boom do momento Pois é E falando de O Tchank, né? Eu lembro que eu peguei um pouco da Carla Pérez Eu não lembro quem que era a morena Junto com a Carla Pérez Eu acho que tinha uma morena antes da Sheila Sim, né? Depois chegou a Sheila Carvalho A Carvalho e a Melo E aí, daí pra cá eu lembro Depois foram mudando Entrando outras Elas saíram Não lembro mais Então, assim, é aquela coisa Tipo assim Eu gostava da Sheila Sim O El Tchank, sim Mas das dançarinas A Sheila Depois que elas saíram E é o mesmo com o Jacaré, né? Que foi embora do Brasil Verdade Hoje tá em outra área Completamente Policial Formou família Exato Policial, doutor Policial nos Estados Unidos Mudou completamente Totalmente A última vez que eu vi o Jacaré Foi em um programa Se eu não me engano Foi tipo Luciano Huck Se eu não me engano Acho que era Era no Luciano que tinha Umas provas de pular Na piscina Acho que sim Tinha umas provas De mergulho Na piscina De salto E ele participou Foi a última vez Se eu não me engano Alguém se machucou Não sei se foi ele Que se machucou Foi leve Mas assim Eu lembro que ele participou Foi a última vez Que eu vi o Jacaré na televisão Então depois disso Ele se mudou Para os Estados Unidos E agora ele é policial lá Exatamente Não é muito de entrevista Não, não é muito Porque foi passado Passado Agora é uma nova vida Junto com a família Ele participou Dos Trapalhões Durante uma época Sim, eu lembro Eu lembro dessa época Eu fico imaginando Bom, se ele tem filhos Eu não sei como que está A vida dele Pode ser que tenha filhos Mas se tratando aqui Da Julinha De 11 anos Filha da Sheila Eu fico imaginando O filho A gente Eu como filha A gente olha muito Para os pais E deve ser muito legal Tipo ter uma mãezona Dessa que dança Que participa E na foto lá Se vocês prestem atenção Ela está tipo Num look de dançarina Verdade Todo mundo parecido ali A mãe com ela E o pai Então deve ser muito legal Eu lembro que na escola As professores perguntavam O que a mamãe faz O papai faz Seria muito legal Quando a gente falava Alguma profissão Assim do tipo Ou não Ou até falar Mamãe cuida de mim em casa Então eu acho que vale tudo Show de bola O que temos de próximo aí? Gente, de próximo É mais uma polêmica Eu trago aqui Mas assim Arrasada Porque uma boa parte Lá nos meus 18 17 anos Que não faz muito tempo Tá bom O Cris Brown Ele já foi acusado Uma vez Por agressões Na Rihanna Ela que era A namorada dele Na época Eu bem me lembro Da polêmica toda Pois é E assim Eu era muito fã Fã das músicas Até hoje Não vou negar Eu escuto Mas as antigas Eu não sei quais Que são agora Mas as antigas Eu escuto muito Cris Brown E agora vem Uma nova acusação Que ele agrediu Uma mulher No caso Foi nesse último Final de semana E ele está sendo Investigado Vamos ver Como que Vai chegar Ao final Desse capítulo Porque foi comprovado Na Rihanna Ele sim Agrediu ela Na época Tinha vídeos Tinha fotos E de novo Mas eles voltaram A ficar juntos Não Então Dessa vez É nenhuma mulher A gente não sabe Ah Não é a Rihanna Não Não é ela Então Só assim Relembrando que ele já tem Passagens por isso Sim Já tem uma vida Pregressa Mais uma polêmica Na vida dele E aí a gente Pensa Nossa Tanto Tanto sucesso Pra que Fazer umas coisas Não que Quem não tem sucesso Tem que fazer Não gente Eu acho que isso é uma Barbaridade Ainda mais pra ele Que é conhecido No mundo Nem nos Estados Unidos No Brasil No mundo todo É verdade Então Ainda tem pessoas Que pensam Que o dinheiro É a solução Dos problemas Exatamente Se fosse assim Eu acho que é Exatamente isso Que as pessoas pensam Ah eu tenho dinheiro Eu posso Entendeu Eu acho que Enfim É o negócio É ter caráter Isso é Eu acho que é Muito bom É o que importa Exatamente Vamos lá pra próxima Próximo Ah gente Então Eu tava aqui Conversando com a Kelly Nos bastidores Eu até assim Congelei em Laços de Família Quando assisti A José Maier Na verdade assisto Tá na Globoplay Era muito fã Era não Sou muito fã Do trabalho dele Eu acho que Ele representa muito bem Cada papel que ele faz Tanto de mal Como de ruim Como de Esse de Laços de Família Mesmo que ele é o pegador Pega a Helena Pega a Cíntia Enfim Era casado Só não quer pegar a Iris Mas enfim Estou nessa parte aí ainda Hoje eu trago aqui Uma fotinha dele Na vida atual Ele tá com 71 anos Ele que tirou uma foto aí Com a sua esposa Vera Farjado Eles que tem 50 anos de casado Poxa Ele já tá aposentado Já Já tá afastado aí Da rede De televisão No momento Ele está passando Império Que ele fez também Aí um papel Império Só que a Kelly Acabou de me situar Aqui de um De um probleminha Que ele teve Eu não queria frustrar a Mari Não Mas não é frustrar Eu acho que A gente tem que saber Eu não peguei Essa parte Eu acho que inclusive Ele se aposentou Por causa disso Porque teve um Um embrólio Lá dentro da Globo A Globo Inclusive Não queria se posicionar Em relação a isso Né Mas A cara de bom moço Aí não Não vende Pois é É isso É isso que eu fiquei Chocada Só para as pessoas Entender Né Kelly A Kelly estava me atualizando O dia da época Lá da Grazi Quando ela ganhou O Big Brother Ele meio que Não aceitou O talento dela Na verdade Ele é um excelente ator Não tem Não há o que negar Só que ele é bem crítico E ele uma vez Deu uma entrevista Numa rede de televisão Na verdade No programa Da Globo Acredito que tenha sido O Faustão E nesse momento Ele colocou As pontuações Das novas gerações De talento Que ele não concordava Com os novos ícones Que estavam surgindo Com a juventude Que estava surgindo Porque ele Como vários outros atores Vieram Da Da Teletramaturgia Do teatro De estudo E Estudaram muito Para ser o que são E muitas pessoas Estavam sendo jogadas Na mídia E ganhando sucesso E naquele momento Era a Grazi Massa Fera Que tinha ganhado Inclusive Um título De um filme Que ela participou E ele Indiretamente Fez esse comentário Justamente Que não concordava Que as pessoas Precisavam estudar Que as pessoas Não deveriam ser Jogadas na mídia E ganharem popularidade Simplesmente Sem nenhum estudo Então ele Critica essa nova geração De atores Que não estão estudando Simplesmente Viram sucesso Do dia para a noite Como aquele grupo Que fez todo um estudo Que está por trás Dessas grandes novelas Então ele é bem ácido Nas críticas dele E eu até concordo De certa forma Nessas pontuações Sim, eu também Porque realmente existe isso Mas também existe o talento Às vezes as pessoas Precisam de uma oportunidade No caso da Grazi A gente verifica Que ela estudou Ela rompeu Então ela acabou fazendo E hoje ela mostra Realmente o talento A Globo não deixa Também o pessoal Ir para o ar Sem uma orientação Com certeza E no caso dela Ela fez por merecer Exato Tem outros que não Tem outros que não E ele pontuou E colocou tudo Com a mesma mala Os que não Desaparecem Sim Exato Pode aparecer por um momento Mas depois Exato Mas assim A gente também tem que aproveitar A oportunidade que a gente tem Ela teve uma oportunidade Na verdade A primeira de participar Do Big Brother Que é um reality da Globo Então aí já Já pegou essa oportunidade Então ela quis crescer Ela gostou Então assim Eles lançaram lá Olha Grazi Você foi muito bem Vista no Big Brother As pessoas criaram um carinho Você quer por exemplo Participar de uma novela Eu quero Então assim Não é só ir lá Pegar aqui o texto Decorar e participar Não Tem todo um treinamento Tem todo um treinamento Então eu acho que Eu falando para a Kelly Hoje em dia A gente Sim, claro Temos que estudar Buscar mais Aprender Porque a gente nos nasce sabendo Mas tem gente que nasce com talento Que às vezes demora muito Para chegar na TV Exatamente E hoje não Hoje a gente está Gente, tem reality Tem a internet Às vezes você não precisa nem participar de um reality Você está aqui no seu Instagram mesmo Posta um vídeo As pessoas compartilham É legal E aí você já fica famoso Então assim É legal É igual eu falei para a Kelly Sim, eu acho justo ele falar Porque ele veio tipo E passo a passo Escada por escada Estudou desde lá de baixo Foi se formando e tal Mas eu acho que o jeito A forma ranzinza Como se diz Exatamente A forma crítica Aquela crítica ácida Muitas vezes incomoda Alguns Incomoda, é verdade E ou para outros ajudam Às vezes Na época A Grazi Ouvindo isso Serviu até para fortalecer Não, mas espera aí Eu vou estudar Vou fazer do jeito certo É bem por aí Exatamente isso Espera Isso mesmo Dá tempo ainda E é isso que aconteceu Hoje a gente vê o sucesso Mãe, atriz, né Namorada do Caio Castro É verdade Já tem que colocar no currículo também Mas assim Uma grande mulher que nos representa Show de bola Segura esse papel Pode segurar Hoje vamos encerrar Vou colocar a fina mesmo Aqui, ó Pronto Delicadeza Delicadeza Show de bola Olha a transformação de um mamute Brincadeira, Totó Tudo bem Sempre Mais alguma coisa? Gente, por hoje é só Amanhã, como diz você Meiuca de semana Meiuca de semana Isso, já chegamos Obrigada por ter nos acompanhado até aqui Um excelente dia para você